Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos aos seus hoje. Esta é a segunda parte de sexta-feira, cheia de surpresas. Já me viram aqui vestida de palhacinho. Não se esqueçam a gala de palhaço que acontece na ilha de São Miguel, nas portas do mar, no domingo. E vamos falar agora de uma antestreia mundial que acontece hoje também em São Miguel, a não perder La Cage d'Orée. Já aqui falamos deste filme, desta película que está a ser apresentada em São Miguel. Vamos ver um pequeno, trecho. Todo mundo faz sujeito de você. Você é tão gentil, como seu marido. Muito bom, muito con. Nós temos o medo de informar que seu irmão é décédido na semana. Você é heritou da família, e de 100% da sociedade quinta do namo exploitante vinte porto. Nós somos ricos, nós somos ricos. Mas o que eles vão pensar? Eles vão pensar que Maria e José, isso faz 30 anos, que eles moram como des acharnés e que eles moram. Você vai ver a minha casa em Portugal? A sorrir? Minha própria sozinha que não me diz nada a mim. A mim? Maria vai partir no porto. Se José deve partir, já vai ter o primeiro, sabe a voyou. Mas não tem a falar. Ah, mas não me fala. Então eu me diziai, meu amigo José, ele deve ter mais de outra coisa. Você pode encrocher uma remorque de trás? Vamos ver. Eu te demande. Nós somos todos bem d'accord. Ele devemos nos guardar dentro do immeuble. Papo, maman, então eu sou amoura. E ela se chama Paula. Paula Ribeiro. C'est uma excelente novidade. Paula, ela não quer um porto. É Charles Caio. Vamos fazer um díner. Fiz uma merda. Todos ensemble, autour de um gazpacho. Isso vai vir a se passar. Sim. Estou me perguntando se os portugueses gostam do gazpacho. O que vamos fazer lá? Todos todos, todos, em esta grande casa. Não, não iria para nós. Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite. O filme La Cage du Ré tem então a sua antestreia internacional, marcada para o segundo Panasórien internacional de filme festival a acontecer na ilha de São Miguel, hoje no Teatro Miquelense. Um filme do realizador luso-francês Ruben Alves, que é hoje o nosso convidado. Olá, muito boa tarde. Olá. Seja bem-vindo a vocês hoje. Agora sem a caracterização do palhaço pezinho. Não tenho nariz, não tive nariz. Mas não posso nem prestar o meu nariz, queres? Muito bem. Vai no nariz. E vai no nariz. O nariz de Rita Blanco, que é hoje também a nossa convidada no programa. Não me deixe cá no nariz. Se vai chamar. E isto hoje está muito divertido. Ruben, eu começo consigo. Sim. Isto porque é um realizador luso-francês, traz este filme até aos Açores, que tem uma comunidade imigrante muito grande e que conhece bem esta realidade da imigração para outras terras, mas tem a experiência desta imigração, não é? Eu próprio, os meus pais são imigrantes portugueses lá em Paris e como o festival é o tema da imigração, pronto, estamos aqui e sobretudo o... como é que se chama? A Águia dos Açores. A Águia dos Açores, o Pedro Paoleta, Pedro Miguel Paoleta, como participou, é uma brincadeira, como é que se chama? É, é uma percepção especial, não é? É uma percepção especial, assim, só para... É um piscar de olhos, não é? Um piscar de olhos, no filme... Apareceu no filme? Exato. E pronto, estamos aqui com muito gosto. E aceitaram o desafio? Aceitou? E aceitou ele e aceitaram vocês de estar aqui, não é? Ah, nós? Desafio? Isso não é desafio, isso é uma alegria. Nós viemos com a Sata e eles conduzem bem. Foi no desafio. Pois, olha, dizem que sim, mas às vezes, Rita, não vaga, eu não confio sempre. Rita Blanco, antes de mais nada, muito boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Eu tenho que lhe dizer que é muito estranha esta experiência de tê-la aqui, à minha frente, porque parece que já a conheço a vida inteira, porque via sempre na televisão... Então já vivemos juntas. Isso parece que sim. Pelo menos a Rita já teve em minha casa. Acho que o meu marido vai gostar de ouvir isso. Não sei, mas já teve em minha casa. Já? Já, já teve em minha casa. Ah, eu lembro, tinha até a casa muito arrumada, agora estou lembrada, e estava tudo muito limpinho. Muito bem, parabéns. A Maria, desta gaiola dourada, é uma imigrante que tem um sonho de regressar ao seu país. Sim, mas que tem acondicionante ter filhos que nasceram já em França, como acontece com muitos imigrantes, não é? E, portanto, divide-se entre o sonho de voltar, mas não querer deixar os filhos. Há aqui depois um dilema. Este filme tem muitas peripécias, e de resto, por aquilo que eu já pude ver e conhecer, é um filme que explora muito também este dilema que os próprios imigrantes vivem depois de decidir se voltamos, se não voltamos, e se às vezes nos deixam voltar. Exatamente. Exato. É discurso. Neste caso, no filme, neste caso, é assim, também trata do egoísmo de ser humano, e lá estão os donos, os patrões lá dos portugueses, não querem deixar, como vão dizer, perlorar, o diamante deles. Exato. O diamante deles. Porque eram dois bons funcionários, não é? A Maria II. Não é bons, é excelentes funcionários. E como é que é isto? Como é que eles vão agora embora, e ainda por cima vão para o Douro, para a minha terra, como é que é? Ah, é da Douro. É verdade, sou do Porto. Eu já tinha percebido. Já tinha. Posso falar com o Paulo. Eu não disfarço, também não faço questão de disfarçar. Mas como é que é esta experiência, então? Não sei se devo colocar esta questão a um ou o outro, mas como é que é esta experiência, então, depois de chegarem lá? Eles próprios vão gostar, vão se desiluzir, o que é que acontece? Estás proíbida de contar as histórias. Se querem saber, têm que lá ir, desculpa, é lá, isto não é assim. Hoje à noite, no Teatro Micaela. Querem poupar, é isso, mas hoje não se paga, pelo amor de Deus, vão lá. Não se paga. Já paga assim, eu estou a dizer. Não, não se paga. Mas, quer dizer, não me vão dizer nada. Não, por cima é uma comédia. E não me vão dizer nada. Vamos, vamos lhe dizer coisas que é que quer saber. Não pode ser deste filme, mas outras coisas que queres saber, eu digo-lhe. Foi fácil trabalhar com o Puloano. Por acaso foi? Ele é no fim, mas até já... Não, mas houve uma coincidência de afinidades, de cumplicidades, e que foi imediata. E olha que não é fácil. E, no entanto, foi amor à primeira vista, acho eu. Ruben, primeira vez que está nos Açores? Primeira vez, sim. Como é que é a sensação? O que é que achou de São Miguel? Chuvoso? Comiso. Para sempre a tomar dúvida. Ainda está cá no domingo. No domingo vem bom tempo. Vem mau? Bom. Sim, mas aqui nos Açores eu digo, quando eles dizem assim, vem bom tempo, não quer dizer que seja o dia todo. Não. É, vamos ter um bocadinho de bom tempo. Não, mas estou feliz mesmo porque não conhecia. Não conhecia. Os Açores, portanto, acho que são as ilhas mais bonitas do mundo. E são nossas. E são nossas? São, sim, são nossas. Não é que os açorianos queiram? Não, querem, querem. Às vezes tenho a sensação que não querem fazer parte do continente. Mas eu acho bem. Acho que eventualmente têm razão. Eu, se morassem em ilhas tão bonitas, também queria ficar só por mim. Vocês são nossas? Pois, bom. Não, mas acho mal, acho mal. Acho que eu tenho imenso gosto em dizer que os Açores fazem parte de Portugal, porque são ilhas absolutamente das mais bonitas do mundo. E eu já conheço algumas ilhas. Você está cá até quando? Eu estou só até domingo, porque depois já tenho que ir para a estreia. Pois, vai-se embora com o bom tempo. Não, tenho que ir para a anteestreia, precisamente, deste filme em Paris. Em Paris, não é? Porque é isto, nós vamos dizer lá para casa também, e é muito importante que saibam que isto vai ser a primeira vez que vai ser visto pelo público. Portanto, é importantíssimo que estejam presentes. De resto, vai ser uma noite muito divertida a adivinhar por aquilo que está a acontecer aqui neste momento, que já me escapou de controle. Sexta-feira, dia 12 de abril, hoje, Teatro Michelense, a abertura oficial, então, de La Cage d'Orée, do realizador luso francês, Ruben Alves, a não perder. Depois tem a festa. Vão estar na Galeria Bararco 8? Isto também é uma pergunta. Vamos, não sei. Eu ainda não sei nada, mas que há bocado. Vamos. Não sei. É o quê? É uma discoteca? É uma festa. É um bar, é um bar muito giro. Ah, é? É, é um muito bom nível, um ambiente alternativo. Eu acho que deviam estar lá. Vamos estar. A pena o Joaquim não estar. Pois é, o Joaquim é que gosta mesmo de balançar. E Maria, e Maria e Vera também. Pronto. E é muito animado. Mas, óbvio, não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo. Está cá, Rita. Está cá, Rita. Está cá, Rita. Está cá, Rita. Rita, mas não é a primeira vez que está nos Açores. Mas não, já me estive a dizer. Até já estive neste estúdio e já fiz teatro aqui, com o Teatro da Coruncópia, que já veio aqui a... e já namorei aqui, já me zanguei aqui com o meu marido, já tivemos discussões, já fizemos as pazes. Faz parte. Já... e gosto muito de estar aqui, tenho amigos cá. Pois olha, eu também já me zanguei com o meu marido aqui e também já fizemos as pazes. Faz parte também. Faz parte também. Pronto. Também com esta humidade. Bem, muito obrigada. Muito obrigada. Quanto é esta parte? Pior é que é um direito. Obrigada. É um direito. É. Não interessa nada. Não pode voltar atrás. Não. As pessoas lá em casa, se tiverem mel, podem voltar atrás, mas é para ver outra vez. Se estou de boa disposição, não pago imposto ainda. Obrigada aos dois. Obrigada. Boa sorte para mais logo. Obrigada também.